Olá meus irmãos, minhas irmãs do programa Linguagem do Corpo, porque vocês se tornaram aquelas pessoas que ajudam ao próximo e que Deus abençoe cada um de vocês, viu? E levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, a gente está unido, a gente vai pra frente e somente o amor é que pode abrir todas as portas e equilibrar esse planeta, tá bom? Então quando puderem, pra quem não assistiu o programa Paranormal, que a semana passada eu dei uma entrevista e lá eu consegui me expressar do jeito que eu queria pra vocês, irmãos e irmãs, sobre o nosso amor, sobre a nossa união, sobre salvar o nosso planeta através dessa paz, tá bom? Gente, então vamos aqui continuar o nosso Respondendo, parte 115, tá bom? A Roberta, querida, ela diz que já fez a oração do perdão, né? Aqueles três meses e ela diz que ela tem uma filhinha de quatro anos e após essa filhinha, depois que ela gerou essa filhinha, ela perdeu quatro filhos no ventre, né? Ela tem trombofilia, a pressão arterial dela aumentou depois dessas perdas. E ela também perdeu a mamãe dela, né? Que ela disse aqui que perdeu a mamãe antes da primeira gestação. Ela desenvolveu início de diabetes gestacional, né? E ela quer saber como curar, porque ela quer engravidar. Então, Roberta, sempre eu falo em vários programas e até nos meus livros que engravidar com saúde significa estar em paz inconscientemente com o nosso papai, tá? Porque engravidar é uma energia yang, porque aquilo que desenvolve e cresce é uma energia yang. Yang é representado pelo papai, né? Então, você fez a oração do perdão, papai e mamãe. Se você puder fazer, que não se deve fazer de novo, mas eu não sei quanto tempo faz que você fez, né? Se você puder fazer de novo um dia papai, o outro dia mamãe, fechando 90 dias no total e constelar, fazer constelação familiar do papai, isso vai te ajudar muito, né? Mesmo que você diga, ah não, tadinho do papai, eu não tenho nada pra perdoar. Mas o que você tá me falando aqui, sobre sangue, a trombofilia, que são esses aglomerados, né? Que não tem coágulos de sangue, né? Que não deixa circular. E hemácias tem a ver com yang também. Então, aqui você tem um sério problema da infância com o papai. Claro, problema com a mamãe também, porque diabetes gestacional, ela mostra que quando você estava na barriguinha da sua mãe, sua mãe tava sofrendo demais. No relacionamento amoroso, problemas financeiros, perdas, algumas coisas que ela teve que assumir uma responsabilidade sem poder, né? Quando você estava na barriguinha dela. Daí, o que é a pressão alta? Depois, né? Depois que teve o bebezinho. A pressão alta na linguagem do corpo representa, na nossa psique, medo de perder, medo de que alguém morra e medo de morrer. É algo que é perder o controle sobre algo incontrolável. Daí, tudo que você trouxe na sua gestação, você casou com um homem que ele, de alguma maneira, direta ou indiretamente, nos benefícios e nos malefícios, ele lembra um pouco o seu papai. Não que papai tenha tido culpa ou o seu marido tenha tido culpa, mas o que você deixou no seu inconsciente de um medo profundo, de gerar um medo profundo, inconsciente, de quase morrer ou quase perder o bebê. Porque diabetes é medo do futuro, não conseguir parar de viver do passado, lembrar do passado, guardar coisas do passado. Então, é claro que pra você curar, você teria que fazer terapia com um psicólogo, de preferência um psicólogo da área cognitiva. Claro que as outras abordagens da psicologia são fabulosas. A psicanálise é maravilhosa, a PNL, pra ressignificar a tua infância, ressignificar principalmente a sua gestação. Você na barriguinha da mamãe, você trouxe pra sua vida adulta um problema grave, emocional, da sua mamãe, que sofreu muito. claro, com o papai. Papai teve culpa? Não. Semelhante atrás semelhante. E você que está fazendo essa pergunta, é você que tem chance de fazer a mudança comportamental de dentro pra fora, não é? De você deixar fluir o homem, o amor de um homem na sua vida. De você perdoar o papai para acabar completamente com a trombofilia, que são os coágulos de sangue. E o sangue representa a energia que flui, a energia da alegria que flui, que é uma energia yang, representada pelo papai. Então veja, repito, constele o seu papai e faça de novo a oração do perdão, um dia papai, um dia mamãe, anotando no calendário pra não esquecer, 90 dias no total. É intercalado. Tá bom? A partir desse momento, quando você se sentir mais preparada, depois que estiver acabando a oração, faça também sessões de PNL, Programação Neurolinguística, com um profissional da PNL, pra reprogramar quando você estava dentro da barriguinha da mamãe. Você vai perder os medos e não terá mais problema de dar continuidade à genética do seu papai e à genética do seu marido que você guarda algumas mágoas. Ele tem culpa? Não. Ele tem também uma infância. Ele teve também papai e mamãe. Então, por que você atraiu essa situação? Por que você nasceu por esse papai e essa mamãe? Nada acontece por acaso. Levanta a tua cabeça e faça uma reflexão lá na terapia com o psicólogo. Se você deseja mesmo ter mais filhos, e qual é o medo inconsciente de morrer ou perder um filho? Ou não ser mais amada, se sobrecarregar e viver a vida que a sua mãe viveu. Precisa desprogramar isso, que está ali. É um imprinte que está no seu campo etérico, que está também no seu inconsciente. Claro que nós podemos fluir na vida, trazer alegria. Tá bom? Então, procure essa ajuda que eu estou te falando e saia para a vida. Faça uma família feliz. Tá bom? Mesmo porque a sua criança, a sua filha tem quatro anos de idade e até sete anos e meio ela vai estar dentro da sua frequência vibracional. E tudo que acontece com ela, de acidentes, de doença, mal-estar, significa problemas emocionais da mamãe que a criança capta sem saber. Então, procure ajuda, seja feliz, perdoe seu passado e procure tirar tudo da sua casa que lembre o passado. Sei que desapegar não é fácil. Sei que desapegar não é fácil, mas somente limpando o nosso caminho para o novo entrar com Deus, com amor, com alegria, segurança e fé. Tá bom, Roberta? Que Deus te abençoe, viu? Circula a tua vida e com amor. Faz o seu mapa astrológico e pergunte para o astrólogo sobre a sua casa número 5 para ver como é que está a sua situação com filhos que se vê também na casa 5. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora nós temos aqui a Nayara e ela me pergunta Cris, o que é hipocondria? Como curar? Ela é de Porto União, de Santa Catarina. Nayara, a hipocondria, ela é uma, a pessoa hipocondríaca, né? É uma obsessão que a pessoa tem por problema de saúde grave. Aí vai no médico, nunca aparece nada e ela toma remédio para isso, para aquilo, sempre achando que está doente. Como é que faz para acabar com essa doença, a hipocondria? Claro que está, ela está hipnotizada pela infância que teve. É claro que ela conviveu com pessoas que viviam doentes, morriam doentes ou que lamureavam muito sobre doenças. Então, é claro que ela viu em algum lugar, é claro que ela foi sugestionada desde criança até, quem sabe, pela mamãe quando ela estava na barriga da mamãe e ela acredita na doença. Ela tem medo de morrer, ela tem medo de ficar doente, porque com certeza ela perdeu pessoas muito queridas através de doenças e que nunca ninguém ensinou a linguagem do corpo para que ela possa compreender que toda e qualquer doença, até contágio, tem a ver com o histórico de vida de uma pessoa, o estado emocional arrastado por muito tempo. Então, é claro que PNL vai desprogramar este medo da doença e ela começar a estudar a linguagem do corpo, mesmo aqui no canal, para que ela possa aprender o que são as doenças e quais as emoções que produzem essas doenças, ao ponto de ela saber controlar as emoções, fazer terapia com psicólogo, com psicanalista, não é? Praticar meditação, se livrar desse histórico que talvez nem ela lembre que veio da família, que veio de algum lugar quando ela era criança e que trouxe esse medo da doença, esse pânico da doença, que não é dela. Ela pode desprogramar essa pessoa, seja você, procurar ajuda e aí você vai ver que uma pessoa saudável de corpo e de alma é porque começa a seguir sua missão, fazer o mapa astrológico, conhecer a missão espiritual verdadeira e a carreira verdadeira, além de escutar as outras informações do mapa pelo astrólogo. É abrir a mente, ter lucidez na forma de pensar com o apoio de quem conhece a mente, não é? E aos pouquinhos vai transferindo, olha só, vai mudando de remédios alopatas para remédios naturais ou homeopatia e aos poucos perceber que não precisa nem mais disso porque a saúde depende do quanto que uma pessoa tem gratidão, alegria, felicidade e sempre ver o lado bom de todas as coisas e é claro que a pessoa que tem hipocondria é porque ela é temerosa e ela pode ter aprendido, desculpa, tem algumas religiões que ensinam mais a temer do que mesmo sentir felicidade quando Deus está em si, né? Então vamos acordar, abandonar completamente o medo da doença e acreditar que existe um campo áurico na gente que é o amor e essa energia vira um escudo que afasta de nós todos os problemas psicológicos, espirituais, físicos e obsessores físicos, né? E espirituais também, tá bom? Boa sorte, viu Nayara? Nós temos também aqui a Isashi, Isaac, e ela fala que ela tem braço gordo. Irmã, eu vou te pedir pra procurar um programa meu, deve estar na Rádio Mundial ou aqui neste canal, que eu falo sobre o braço gordo, que eu já falei várias vezes. No meu Linguagem do Corpo volume 2, que é o livro, né? Da trilogia, eu falo de todas as partes estéticas do corpo e eu só lapidando assim, dando uma lapidadinha, o braço que tem gordura ou o braço gordo, mostra que são pessoas que seguram demais aqueles que eles protegem. Não consegue soltar, deixar ir aquele que você quer proteger e salvar. Cuidar exageradamente de alguém. Precisa encontrar o caminho do meio, abrir os braços, ensinar com muita fé, aprender até, tem muitos livros maravilhosos, na Seishonoye, que ensina como educar com segurança e fé e como emanar energia positiva para os filhos ao ponto de papai e mamãe saber soltar com sabedoria e eles crescem, os filhos crescem também com proteção, prosperidade e saúde. Aí o braço não vai ficar mais gordo, mas tem que aprender a tirar o que veio da sua infância e que você está reproduzindo a vida dos seus pais ou de quem te criou. Tá bom? Então vamos pra frente. Nós temos aqui também a Isabel e a Isabel querida, ela pergunta o que que é início de demência numa cachorrinha? Como reverter isso? Vamos lá, gente. A gente ensina sempre, até no meu livro O Poder dos Gatos na Cura das Doenças, que eu mostro que os animais eles ficam doentes no lugar dos donos, né? Dos tutores e a demência numa cachorrinha ela está representando alguém, porque tem que ver a cachorrinha em quem que ela tem mais afeição, quem que ela é mais plugada, mais conectada. Ela pode até gostar de todo mundo, mas tem alguém da casa que ela é mais conectada e está captando um estresse violento um controle excessivo dessa pessoa porque o que que é a demência? Essa cachorrinha pode estar tomando o lugar do seu proprietário ou do seu tutor pra que esse proprietário não tenha essa demência. Agora, se o proprietário se perceber controlando exageradamente as opiniões das pessoas, olha só, porque o que que é uma demência? É um distúrbio que acontece no cérebro que a pessoa perde a memória e ela perde o discernimento das coisas. Bagunça um pouco, pode ser Alzheimer que muita gente confunde, pode ser um estresse violento apenas, que se passou por um problema de demência, como também de Alzheimer e quando passa o grande problema e que ela se trata, a mente dela volta ao normal, né? Não houve uma decomposição, não houve uma degeneração. Então, para que essa cachorrinha não tenha esse problema de memória e discernimento, o tutor ou não quem cuida necessariamente, mas aquela pessoa que a cachorrinha ou o cachorrinho tem mais conexão, como eu falei, precisa aprender a descontrolar um pouco, conhecer a si mesmo, o autoconhecimento, ser mais flexível nas tomadas de decisões, ser mais rápido para aceitar opiniões das outras pessoas, não querer ser intransigente, deixar de ser intransigente com o que as pessoas fazem da família, não é? Ser uma pessoa que entende que cada um tem um tempo para despertar, que não adianta tentar mudar a cabeça de ninguém, ninguém muda porque alguém quis que aquela pessoa mudasse. Muitas vezes alguém que tenta mudar que tenta curar a cabeça de alguém e esse alguém aparenta ter mudado, muitas vezes está só disfarçando porque não aguenta mais a outra pessoa controlando a vida dela, mas lá no fundo ela não mudou. Então, existe a maturidade espiritual, a maturidade emocional que não depende da idade, mas que com o tempo vai vir para todo mundo, não é? Pela dor, pelo amor, coisas boas e ruins, até que um dia todo mundo encontra Deus dentro de si, mesmo que seja ateu, olha que interessante, porque Deus não é uma religião, é uma energia de amor que até ateu tem, e o que ele não gosta é de que fique falando a palavra Deus, mas às vezes um ateu é uma pessoa que ama a humanidade, cuida dos animais, faz caridade, ela ama, ela tem mais Deus do que muita gente que às vezes frequenta a religião e que vive criticando a religião do outro, criticando o governo, criticando tudo, porque não consegue parar e emanar amor, compreensão, paz de espírito, então a cachorrinha vai se curar se a pessoa perceber o quanto que ela precisa mudar para melhor e não vai perder nada com isso, só vai abrir portas de amor, atrair pessoas mais flexíveis com ela também, claro, fazendo a oração do perdão que está no meu site, um dia para o papai e o outro dia para a mamãe, somando no total 90 dias, tá bom? É só olhar no meu programa aqui do canal, vocês vão encontrar um programa que fala da oração do perdão, explicando com detalhes como realizar, tá certo? Então, vamos nos curar? Vamos querer curar? Vamos tentar ser uma pessoa que não tem mais ganhos secundários através da doença, através de deficiências, não ser mais dependente de nada nem de ninguém, mas sim acreditar que nós temos uma missão sagrada na Terra e que Deus nos apoia trazendo pessoas, trazendo situações e anjos que sempre vão nos proteger em qualquer situação. Fé, amor e alegria para curar todas as doenças, tá bom? Vamos um pouquinho aqui para a agenda? Gente, falando rapidamente, dia 13 de outubro agora, 2023, eu vou dar uma palestra gratuita na cidade de Caxambu, em Minas Gerais, é sexta-feira agora, o ingresso é um quilo de alimento não perecível, se vocês não estiverem conseguindo falar no celular da nossa querida Marisa, insista, deixa recado no WhatsApp, tá? Porque é muita gente ligando e às vezes ela não está conseguindo dar retorno para todo mundo, então, tenham paciência, tá bom? Se pegar também, veja bem, se você pegar no site, no meu site que eu vou dar agora, o endereço de onde vai ser a palestra, você vai até direto, vai com roupa clarinha, não vá com preto, vermelho e marrom, por favor, que lá eu vou explicar sobre a frequência vibracional, e leve um quilo de alimento não perecível. Agora, no dia seguinte, no sábado e no domingo, dia 14 e 15, lá em Caxambu, eu vou dar o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo, em Caxambu, das 10 da manhã até as 18 horas, tanto sábado quanto domingo. Se você não conseguir fazer a sua inscrição para o curso, vá na palestra, porque lá é aberto, né? Para maiores de 14 anos. Chega lá com 1 kg de alimento e lá você vai encontrar a Marisa e fazer a sua inscrição lá pessoalmente nessa palestra gratuita em Caxambu. E lembrando que eu vou levar todos os meus livros para quem quiser adquirir em todas as cidades que eu vou, tá bom? Gente, olha só, dia 18 de outubro, quarta-feira, começa o curso de 4 aulas, em 4 quarta-feiras apenas. Ele é online e também presencial. Acabe com a obesidade pela linguagem do corpo. Dia 18 de outubro, quarta-feira, acabe com a obesidade. Tem online e tem presencial, tá bom, gente? Estão só 4 aulas e não pode faltar no primeiro dia de aula, tá bom? Acabe com a obesidade pela linguagem do corpo. E não tem nada de alimentação, nada de ginástica, é uma forma diferente de olhar a vida e fazer com que tua alma entenda por que engordou, tá bom? E você vai conseguir reparar isso e emagrecer com saúde, alegria, sem se sacrificar tanto, tá bom? Gente, ó, lembrando, dia 22 de outubro, novembro, dia 22 de outubro, domingo, eu darei uma palestra de linguagem do corpo no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa. Será de linguagem do corpo, linguagem dos dentes, tá? Se você não comprou o seu ingresso ainda, porque tem tantos palestrantes maravilhosos de muita medicina do futuro, pra vocês verem tudo que já descobriram, pra você não sofrer mais, aprender a se autocurar, tá bom? Dia 22, porque o Simpósio é dia 21 e dia 22. A minha palestra no dia 22 de outubro, lá na Avenida Rebouças em São Paulo. No site vocês vão pegar o endereço direitinho, tá bom? Dia 10 de novembro, olha só, dia 10 de novembro, sexta-feira, também darei uma palestra gratuita em Itajaí, Santa Catarina, que é um quilo de alimento não perecível. Dia 17, aqui, dia 17 e 18, dia 17 é a palestra. Nossa, tô doidinha, pera um pouquinho só, dia 10 de novembro, é, perdão, dia 10 de novembro, sexta-feira, é a palestra em Itajaú, tá? E no dia 11 e 12 é o curso em Itajaí, que é a linguagem do corpo e os mistérios do universo, tá bom? Agora, no dia 17 de novembro, eu estarei em Portugal dando uma palestra gratuita, dia 17 de novembro, no Hotel Roma, em Lisboa, também é só levar um quilo de alimento não perecível. Nos dias 18 e 19 de novembro, que aí eu darei o curso lá em Portugal, Linguagem do Corpo e os Mistérios, do Universo, e eu levarei todos os meus livros para quem quiser adquiri-los lá no dia do curso, tá bom? Dias 25 e 26 de novembro, Piracicaba, também dando um curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, das 10 da manhã às 18 horas. E finalmente, aqui na programação de hoje, dia 2 e 3 de dezembro, estarei na cidade de Maringá, no Paraná, dando um curso de Linguagem do Corpo, também com os Mistérios do Universo, sábado e domingo. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br ou ligue ou mande um WhatsApp para o telefone 011-5574-9010 5574-9010 Então, neste nosso site, vocês vão encontrar nossa loja virtual, quem quiser adquirir todos os meus livros em casa ou nas cidades e até em Portugal, todos os lugares, levamos sempre todos os meus livros para quem quiser adquirir. Gente, que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigada e paz profunda. Legenda Adriana Zanotto